E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, a gente tá aqui em Moarama, na montadora da SideX e aproveitando o dia das crianças, vocês aqui do canal, a grande maioria já conhece a SideX é uma bicicleta bem interessante, tem muita gente que tá rodando com a linha SideX de mountain bike a bicicleta deles, a Galante Expert, é uma bike muito legal, tem bastante gente que usa a bike é uma bike pra trilha, bem interessante, e a SideX não trabalha somente com bicicletas pra trilha ou mountain bike 029, eles trabalham também com a linha de bicicletas infantis então a gente veio aqui e vai mostrar pra vocês essas bikes infantis aproveitando que é o dia das crianças, tá chegando aí e você já faz aquisição daquela bike no seu baixinho então vamos lá, vamos mostrar as bikes 020 pra vocês Então galera, essa bike que a gente vai mostrar pra vocês hoje é a bicicleta Aro 20 A 20 é o mesmo tamanho daquelas bikes que a gente conhecia, a Monark BMX, a Lightinha Então Aro 20 é pra crianças aí entre 6 anos e sem limite de idade porque a gente vai colocar limite de idade aí, tem o Lannison, o bebê que vocês conhecem que trabalha lá na loja, lá em Cascavel, que é um dos nossos mecânicos e ele corre de BMX, então se a gente falar que vai até os 10 anos fica difícil, ele vai me pressionar lá depois Mas enfim, a bicicleta Aro 20, a partir de 6 pra 7 anos, a criança já consegue rodar na Aro 20 e você também tem a opção pra crianças que não conseguem andar, de comprar rodinha lateral e colocar nessas bicicletas porque existe rodinha lateral pra Aro 20, você consegue colocar tranquilamente Vamos lá, mostrando pra vocês toda a linha da Saixis Ela tem a bike mono, que é a bike mais simples, que vem na versão masculina e vem na versão feminina Então essa é a bike básica da Saixis, que é uma bicicletinha aí justamente pra criança mesmo, pra 6 anos e tal O diferencial dela é que ela é um pouco mais baixa Então aqui no quadro, ela é um pouquinho mais baixa no quadro do que a lightinha Então tem aquela que é a versão mais básica e daí vem as lightinhas, né? Que são a Aro 20 Cross, né? Que a gente chama de Cross Ela tem duas versões, a versão pintura e a versão cromada Muda também a configuração de uma pra outra Na verdade, muda apenas alguns detalhes O primeiro detalhe é o canote Essa ela vem com o canote reto, né? Enquanto a cromada, ela vem com o canote Y Que é esse canote que ele vai pra trás Isso faz com que a bicicleta tenha um pouco mais de comprimento E o outro diferencial vai estar nos freios da cromada, né? Os freios da cromada são em alumínio, enquanto os freios da versão pintada são em nylon Então a versão cromada, ela é um pouquinho superior à pintada pela cor, pelo canote e pelo freio Versão, essa bike, que é a Cross, ela é um pouquinho mais alta do que a versão mono Então o Matheus vai dar um pouquinho mais de distância pra vocês Vocês conseguem comparar aqui no vídeo A diferença entre o tamanho de uma bike e da outra Dá pra perceber que essa daqui, ela é um pouco mais alta, a versão Cross Então, é recomendado a Cross a partir de 7 anos Ou se for aquele piazão bem compridão Ou que não tem medo de bicicleta Dá pra pegar uma Crossinha pra ele, ele vai ficar faceiro Arinhos aéreos, né? Bicicleta legal E essa linha não vem com marcha Porque é uma bicicleta pra criança começar a aprender Então é aquela bicicleta que a criança vai cair, vai deixar a largada na calçada Vai fazer uma série de estripulias E não vai cuidar muito bem da bike Então por isso que é uma bicicleta já um pouco mais simples Um pouco mais resistente Pra criança usar por um tempo determinado E logo após migrar pra uma Aro 24 Pra uma bike um pouco maior Então essa é a linha Aro 20 Espero que vocês tenham gostado Aqui embaixo na descrição do vídeo Vai ficar o link dessas quatro bicicletas Das duas Aro 20 mono Que é a feminina e a masculina E das duas cromada e pintada na Crossinha Então espero que vocês tenham gostado Tá lá embaixo no link Todos os links Valeu, obrigado por assistir o nosso vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Deixa nos comentários o que vocês acham da linha infantil O que vocês gostam, o que não gostam Dicas de bicicletas novas pra criançada O que vocês acham interessante Valeu, falou e até mais!